Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Milton Dantunes, mais uma vez, cheio de notícias, de informações e de orientações importantes para você, tá? Hoje, em especial, eu quero falar para você, servidor público federal. Tá sabendo já da notícia? Não tá sabendo? Quer saber dos detalhes? Então fique aqui com a gente que eu vou te trazer tudo nos mínimos detalhes sobre a reunião que aconteceu ontem, dia 13, entre a equipe do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, juntamente com a equipe, o próprio Paulo Guedes, equipe da economia, tratando sobre esse assunto que já foi confirmado, já é algo concreto, o aumento de 5%, que lá atrás se cogitava esse aumento aí apenas para a categoria de policiais federais. E você acompanhou aqui, viu todo o tumulto que deu isso, então eu trago agora em primeira mão para você os detalhes, os mínimos detalhes sobre essa decisão que já é certa e que agora eu vou te falar, inclusive, quando é que está previsto já o pagamento para servidores públicos federais já com aumento de 5%. Parece ser pouco, né gente? Mas para quem vem aí já há anos e anos sem aumento algum, sem nenhuma contrapartida do governo, isso acaba sendo sim uma excelente notícia, vou trazer um vídeo também falando sobre isso, mas antes de entrar agora diretamente no assunto, só mais um pedido especial para você. Você que já acompanha aqui o nosso trabalho, fortalece essa luta da gente, de que maneira você pode fazer isso? Se inscrevendo aqui no canal, trazendo mais pessoas, caso você já seja inscrito e também dando teu like, tá? Isso vai compartilhar automaticamente pela própria plataforma para outras milhares de pessoas. E você também pode compartilhar isso entre grupos de amigos, família, trabalho, isso é importante para que a gente possa se fortalecer e diariamente estar aqui trazendo essas informações em primeira mão para cada um de vocês. Agora vamos direto ao assunto sem perda de tempo. Você sabe o quanto a gente acompanha aqui diariamente, dá o feedback para você, do quanto é difícil a luta de aposentados, de pensionistas, o próprio regime de previdência social, assim como você também que é servidor público, de regime próprio, a gente acompanha tudo isso, gente. O nosso objetivo, o nosso foco em trazer a boa informação, informação checada, garantida, sem fake news. Então é importante que você continue aqui juntinho com a gente. Então bora lá direto ao assunto. Olha só, o governo vai conceder reajuste de 5% a todos os servidores federais, tá? Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes concordaram em atender a todas as categorias, pessoal. Extremamente importante, tá? O governo federal decidiu reajustar em 5% os salários dos servidores públicos federais de todas as categorias da administração pública. Esse percentual foi definido em uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Economia Paulo Guedes, tá? Nessa última quarta-feira, dia 13. E deve ser oficializado na próxima semana, tá, gente? A recomposição deve ser feita aí a partir já do mês de julho, já com aumento. Isso é muito importante pra você, tá bom? Para cumprir esse reajuste, o executivo terá que diminuir os recursos de outros setores do governo, tá? Segundo a lei orçamentária, para 2022, aprovada aí pelo Congresso Nacional. Só 1,7 bilhão podem ser usados para a recomposição salarial de servidores públicos neste ano, tá? Os 5% definidos aí por Bolsonaro e Guedes farão com que o governo tenha que gastar até 6,3 bilhões para esse direcionamento. A tendência é que 4,6 bilhões que faltam sejam retirados das chamadas despesas discricionárias que o governo federal tem a liberdade de decidir como e quando utilizar, tá? Para este ano, o governo pode gastar 133,9 bilhões em despesas discricionárias, pessoal. Desde o fim do ano passado, o Bolsonaro sinalizava a possibilidade de conceder reajuste apenas a profissionais da segurança pública, né? Seriam aí, dessa forma, contemplados integrantes da Polícia Federal, da PRF, né? E da Polícia Penal e do DEPEN, tá? Departamento Penitenciário Nacional. Esse plano do presidente não agradou aos servidores, né? De outras áreas e muitas categorias iniciaram movimentos grevistas. Eu lembro disso e passei aqui para vocês. Além disso, houve também a entrega de cargos, sobretudo na Receita Federal. Vocês lembram, né? Quando a gente noticiou essa possibilidade de aumento apenas para essa categoria, né? Da segurança pública, houve todo um movimento, né? E aí, muita gente entregou, inclusive, seus cargos para, de alguma forma, protestar contra essa informação, tá? Por conta disso, Bolsonaro reconheceu que era necessário reajustar os salários dos servidores públicos de forma linear, tá bom, gente? O governo sabe que a recomposição de 5% não é um valor que deve agradar as categorias, mas optou por atender a todos com um valor menor para evitar a paralisação por completo em alguns serviços, tá bom, gente? É importante que vocês entendam que, com essa contrapartida, o governo, como eu acabei de dizer, ele entende, né, que 5%, como já foi comentado até por alguns que acompanham o nosso canal, disseram, mas, Milton, depois de tantos anos sem nenhum aumento e só oferecer 5% é muito pouco, né? É quase nada. Mas aí a gente, claro, entende que é melhor realmente 5% para todos do que concentrar um volume de porcentagem maior de aumento para apenas algumas categorias, né? Como era o caso aqui, que havia sido sinalizado lá atrás, apenas e exclusivamente para a segurança pública, né? E aí gerou toda aquela situação de insatisfação com os demais, com as demais categorias. E agora, enfim, uma conclusão, né? Um direcionamento de sinalização concreta, né? Definida ontem, dia 13, para que todos, né? Todas as categorias de servidores federais possam ser contemplados com esse aumento. A matéria não deixa claro se isso vai contemplar apenas quem está na ativa ou também quem já é aposentado e pensionista, pessoal. A gente vai ficar devendo essa informação para vocês, eu vou fazer uma busca maior sobre isso e a gente logo, logo traz uma atualização para vocês sobre isso. A priori, como não está definido, né? Não tem aqui na matéria, não tem nenhuma sinalização direcionada se é só para ativa ou também para quem está já na inativa ou pensionista, a gente acredita que é para todos, como foi dito na matéria, para todos, tá bom? Todas as categorias de servidores federais. Então, eu acredito que a gente vai ter com isso aí um direcionamento, né? O governo, na verdade, ele quer com isso colocar um panozinho aí quente para dar uma resfriada nessa situação toda que vinha se levantando desde esse pré-anúncio de direcionamento apenas para a segurança pública. Isso não ficou definido e agora foi batido esse martelo e a gente, enfim, tem. Eu quero trazer para vocês uma matéria, um vídeo, né? Onde a gente traz mais alguns detalhes sobre essa informação, só para fechar esse raciocínio nosso. E aí, mais uma vez, eu peço a você que é servidor público, seja da ativa, da inativa ou pensionista, que você possa nos ajudar a levar essa informação para mais pessoas. Nem todo mundo tem acesso a essa plataforma aqui, mas aí compartilha nas redes sociais, Facebook, Instagram, manda aí nos grupos de WhatsApp. Eu peço essa ajuda para vocês para que a gente possa fomentar isso, tá? Tem muita informação boa chegando, muita coisa nova, não só para você, servidor público, como é o caso agora, mas para todos aqueles que acompanham o nosso canal, o canal Milton Dantunes, e vem aqui diariamente buscar informações e atualizações sobre todas essas pautas. Então, se você está chegando por aqui agora, aproveita e te inscreve nesse canal, fortalece essa luta, gente que está aí diariamente trazendo essas informações para vocês e muitas das vezes indo lá em Brasília, trazer essas informações de bastidor que acontecem diretamente lá, sobretudo em qualquer pauta que passa aqui pelo canal, tá bom? Aquele beijo, acompanha a gente aí, e logo, logo tem mais vídeo com mais informações novas. Um beijo no coração, fica com Deus! Três horas e sete minutos, eu trago a informação aqui, consegui confirmar com fontes em Brasília, o governo federal, gente, decidiu dar um aumento de 5% a todos os servidores federais. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornal O Estado de São Paulo, eu confirmei a informação com fontes em Brasília, de que a decisão foi tomada e será anunciada em breve, o governo vai dar um aumento de 5% a todo o funcionalismo federal. Para quê? Para tentar acalmar o ambiente. Lembrando, o Banco Central está em greve, a Receita Federal está com a Operação Tartaruga desde o fim do ano passado, servidores da Controladoria Geral da União ameaçam entrar em greve. Então, houve a decisão do governo de contemplar todo o funcionalismo, 5% de reajuste para todos os servidores federais. Lembrando aqui, é importante a gente ter em mente que o plano inicial do presidente Jair Bolsonaro era contemplar as categorias ligadas à segurança pública, policiais federais, por exemplo, que ele entendia ali, é uma base cara ao presidente Jair Bolsonaro. Esse aceno de Bolsonaro aos policiais detonou uma insatisfação em outras categorias, que disseram que não haveria justiça em se dar o reajuste apenas para os policiais, a partir daí se avolumou a manifestação. Então, foi tomada a decisão no Palácio do Planalto, de novo o crédito Folha de São Paulo divulgou, em seguida eu consegui confirmar com fontes em Brasília, sim, o governo, o Palácio do Planalto, o governo Jair Bolsonaro, decidiu dar um aumento de 5% a todo o funcionalismo federal. E aí Tchau!